As pessoas que trabalham nos jornais, que eu não sei se são todas jornalistas, pergunto-me se fazem estas questões todas antes de publicar, ou se são obrigados a publicar porque o outro já publicou e se eu não publicar, mas depois não vêm fazer desmentidos, porque simplesmente apagam da página, é o perigo de ler as notícias online e não saber fazer o exercício comparativo que eu ainda faço, vou ver a este meio, a este e a este e agora vou confirmar com este e este e aquele jornalista, mas eu dou-me o trabalho de fazer isso, porque acho que é o mínimo. Há uns tempos estava a tomar café aqui na Baixa e chega uma senhora e diz bom dia Sr. Manuel, como é que estás? Tudo bem, dá uma olvida, pegue lá o seu jornalinho de hoje e ele diz assim, já sabe que as notícias são de ontem, mas o jornal é de hoje. Olha, mandei uma gargalhada e disse, que giro, apesar de nós sabermos que é isto, não é? Por isso é que não vale a pena ver o jornal das 8. Para quê? Já sabemos tudo o que aconteceu, não queremos ver as imagens, não queremos ver com aquele alinhamento, eu gosto de ver outras coisas que não aquelas e aquelas já estão requentadas. O máximo que pode acontecer é um comentário político que daqui a 3 minutos está a ser comentado o comentário no Twitter. Portanto, para quê perder tempo? O que eu gosto de fazer é normalmente quando alguém diz que alguém disse, vou à fonte validar se a pessoa disse realmente aquilo ou se eu, mais ou menos isto, não é? Não, 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 estava ali um alegadamente que ninguém pôs. Eu acho que o equilíbrio é tu teres a geração digital que está em cima do acontecimento, mas os séniores, os mentores, a dizer, atenção, agora vais validar isto com isto. E eu acho que é isso que falta. Já faltam um bocadinho de séniores nas redações, mas séniores que estejam abertos para este digital, não é só para dizer, ah, isto é um horror, é tudo uma camada de tontos, não sabem fazer nada. Acho que é um dois em um, ou seja, é uma das coisas que eu ensino no curso, não é? Na Universidade de Coimbra, é... Eu ponho sempre, arranjo sempre duas ou três fontes com a mesma fotografia, legendas completamente diferentes e antagónicas e depois pergunto, qual dos três é que está a dizer a verdade? Agora tens de comparar o jornal da direita e tens de comparar, não? Ah, não, não, eu só leio o jornal que chega à minha terra, que é o da esquerda. Portanto, todas as pessoas dessa terra estão convencidas que o jornal da esquerda é o que diz a verdade. Mas atravessam a rua e há um café que tem o jornal da direita e começam a ler, tipo, não, não, isto é mentira, isto não veio assim no meu jornal. Isto é tão divertido fazer este exercício, porque devido a turma a meio e dou jornais de uma determinada facção a uns, jornais de uma determinada facção a outros, depois põem-os a discutir a mesma notícia, só com metade dos factos. Isto é tão divertido fazer e as pessoas saem de lá a pensar, wow, de facto temos de ter ferramentas para saber ler, para comunicar, para saber ler o que é que aconteceu realmente para o bem e para o mal. Eu lembro uma vez receber uma mensagem no Twitter a perguntar-me o que é que estava a acontecer em Lisboa. Um jornalista espanhol, e eu disse, que eu saiba nada. Tens a certeza é que estamos a receber aqui em Espanha tweets de Portugal a dizer que está a haver uma revolução comunista e que a praça principal de Lisboa foi tomada pelos comunistas. E eu, estamos a falar de Lisboa, capital de Portugal? Ou de outra Lisboa qualquer? Sim, sim, Lisboa, onde estás a morar. Eu, mostra-me lá a fotografia, mandaram uma foto. E era o Benfica que tinha vencido o campeonato, portanto, ao longe, de facto, iam-se muitas bandeiras vermelhas. E alguém tweetou, então, de brincadeira, Partido Comunista, toma conta do poder, a invasão do Marquês de Pombal, futura guerra civil, coisas assim, aleatórias. E o mais curioso é que alguém pega naquilo, põe aquilo em maré ou de brincadeira ou de deixa lá ver, tipo experiência, e aquilo, mas lá está, houve um jornalista que mandou mensagem a perguntar se era verdade. Há semelhança do que aconteceu há pouco tempo com uma pessoa que disse que ia criar uma petição para mandar abaixo um aqueduto numa cidade espanhola, porque o aqueduto era símbolo da repressão romana. O que é certo é que imensa gente assinou a petição, imensa gente falou daquilo. E um jornalista do Diário de Notícias mandou-lhe uma mensagem a perguntar se aquilo era verdade e se ele queria dar uma entrevista. E ele disse, não, não é verdade, mas ninguém me perguntou se era verdade. Perguntam-me tudo sobre o caso, menos uma coisa óbvia que é. Então, isto é verdade? E começa a ser a pergunta mais importante em todas as entrevistas. Olha, isto é verdade? É, tenho certeza, não é uma fake news. Não, não, é verdade.